O pesquisador aqui e eu vou ensinar a comentária a vocês. Então, eu não sei nada sobre o seu nível, então vamos devagarzinho e eu vou precisar que vocês façam muitas perguntas. Então, se você não entende alguma coisa, se eu não falo certo alguma coisa, então, por favor, tchau. Ok, daí vai ser, eu vou mostrar, então, uns problemas e eu espero que vocês vão resolver e se não eu vou te ajudar. E depois eu vou te dar uns problemas para vocês sozinhos. Ok, aqui tem o primeiro problema. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o arco e flecha. Exatamente. Só o inglês. Ah, tá. O que você faz? Ok, aqui tem um problema, tem quatro garotos, jogando tiro-alvo, eu não sei o que é tiro-alvo, mas arco e flecha, é a mesma coisa, e você ganha seis no meio, ou cinco, quatro, três, dois. Com seis pontos, no meio, e no centro, e diminui um ponto para cada nível mais distante. Então, esse cara ganhou seis, esse cara cinco, quatro, três, dois. A primeira pergunta é, e a informação é que todos os garotos empatam. Então, quantos pontos ganha cada garota? Pergunta um. Aham, ok. É, mas tem essas soluções também. Então, vou tirar depois. Tá? Então? Isso. Então, o total é quarenta. Então, cada um ganha dez. Ok. Ótimo. Fácil. E mais, qual é a pontuação? Tirar um. Então. Aqui no meio vai ficar. Não, isso é total. Isso é o que eu quero. Então, um cara ganha cinco e três e dois. Outro é quatro e quatro e dois. Então, pode determinar exatamente quanto cada pessoa ganha. Com cada flecha. E como? Então. Ponto. 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 Ok. Vamos fazer isso. Obrigada. Obrigada. Então, como você vai resolver esse problema? Você vai descobrir quanto cada um ganhou com cada flecha. É, isso é um tipo de combinatório. Combinatório é o estudo das coisas finitas. Cada coisa que é finita é combinatório. Um tipo de... Então, a aula de hoje é sobre lógica. Não exatamente combinatório, mas é. Então, você precisa de lógica em qualquer tipo de matemática. Mas se a gente for passar de cada facinho, é mesmo? É, 6, 5, 4, 3, 2. Tá, ok. Então, como resolver? Se eu pegar o problema de alguma maneira. E qual é o seu nome? Rodrigo pegou esse cara que ganhou 6. Esse cara azul. Ele ganhou 6 com a primeira flecha. Então, o total é 10. E o mínimo é 2. Então, as outras flechas dali, tem que ser 2. Não é? Ok. Pode ser clássico. Como? Pode ser clássico. 4 e 0. Ah, vai. O mínimo é 2. O mínimo é 2. Ok. E agora? Qual a próxima cara que você vai... Este 5, então, precisa mais 5. O mínimo é 2. Tem que ser 3 e 2. E continua. Este cara que é de 4, ele precisa mais 6. Pode ser... É, pode ser o 2 e 4, ou 3 e 3. Mas como você sabe? Isso. Então, como vai fazer? Então, tem 3 caras que ganham 4. E tem 2 mais carotas. Então, um deles tem que ganhar 2 deles. E o outro tem que ser 2. E acabou. Tá? Então, o que a gente fez? O cara que ganhou 6, os outros tem que ser 2 e 2. Opa. Agora, o cara que ganhou 5, os outros tem que ser 3 e 2. Agora, tem 3 flechas de 4. E só 2 mais carotas. Então, um deles tem que ganhar 2 4. E o outro 2. E só tem mais 3. Tá? Todo mundo feliz? Ok. Vamos para a segunda. Se foi o problema 1. O segundo foi de OBM 98. Vocês quase não nasceram. Eu já estava na faculdade. Escreve os algoritmos. Vamos ter 9. em uma sequência. Em uma ordem. Em uma ordem, em uma ordem. Em uma. Está ok. Qualquer 2 consecutivos é divisível por 7 ou 13. Qualquer consecutivo. é múltiplo de 7 ou 13. Como você vai fazer isso? 3, 1, 4, 9, 2, 5, 8, 6. Funcionou? Então, 31 se divide 31. Não. Se é esse dividido de 31. Não. Ok. Não consegui. Tá? Qualquer par. 14, 47, 79. Todos esses números têm que ser divisível por 7 ou por 3. Ah? Então, o senhor pode explicar, João? Tá. Vou tentar fazer um exemplo melhor. Então, eu quero eu quero que você escreva os números 1 até 9 em uma sequência. Tal que para cada par dos números consecutivos eu tenho um número. Por exemplo, 92. Parece desse número. 92 tem que ser um múltiplo de 7 ou 13. Que não é. Eu acho. Para todos os pares. Tá? Você tem que achar um jeito de fazer isso. Eu fiz anteriormente e não deu certo. então, como você vai fazer isso? O que é a primeira coisa que você deve fazer? Isso. Boa ideia. Não. Eu preciso 13, 16, 9, 2, 5, 8, 9, 10. Ok. Quais não ajudam? 77. 77 não ajuda. É isso. Vermelho. E qual? 77 também não. E 7. Ótimo. E o resto está ok? Ok. Então. Esses são de 13, né? Como? Esses são os de 13. 7, 6, 7, 7. Ah, tá, tá. Não pode ser 13. Tá. E agora, ok. Ah, tá, tá lá embaixo, tá lá embaixo. Eu tenho. A gente tá. Deixa eu ver. Pode ser... Um, três, dois, seis... Pode ser vinte e um. Então, vamos escrever. Tem noventa e um dois meses. Pessoal, pode ser vinte e um, três, cinco. Vinte e um, trinta e cinco? Vinte e um é do sete, depois vai ficar o outro. Tá. É isso. Temos que achar um jeito de fazer isso. É, menos aleatório, né? Um algoritmo. O que a gente fez aqui? A gente achou um cara para começar. Esse cara no meu ajudou a gente muito porque a gente sabia imediatamente que as outras flechas deles tem que ser dois. Vamos tentar achar alguma coisa parecida aqui. ou vamos desenhar vamos fazer um desenho que vai ajudar. Pode? Pode. Então. Vamos usar uma ideia uma tipo de desenho muito importante que se chama um grafo. O que é um grafo? Um grafo tem vários pontos. e várias arestas ou flechas. Então. O que esse quatorze aqui está dizendo? Ele está dizendo isso. Que se você botou se você começou com um depois você pode botar quatro. Então. Um pode ir para quatro. Então vamos botar uma flecha de um até quatro. Você vai botar no final. E depois para onde quatro pode ir? Quatro pode ir para dois ou para nove? só. E... E... Dois até oito. Três até cinco. Ups. Quatro até dois. Já tem. Quatro até nove. Cinco até seis. Seis até três. Oito até quatro. Como? Dois por seis. Trinta até nove. Trinta até nove. Senta. Sete até oito. E nove até um. Fiz tudo? Tem mais? Oi. Tá certo. Um por três. Obrigado. Você tem. Ok. Ok. O que a gente precisa achar? Nesse desenho. Que morde. Uma reta que vai passando tudo. Isso. Um caminho. Que começa. Em um ponto. Um vértice. Passa por todos os outros vértices. sem passar um vértice e duas vértices. Qual é o destituto gráfico da produção caminhada? Esse tipo de caminho? Esse é o caminho hamiltoniano. Isso. Ok. Onde a gente vai começar? No final? Ou no início ou no final? Isso. A gente começou com esse cara no meio. O problema é um. Agora a gente vai começar com sete. Porque ninguém vai para sete. Então temos que começar. Se tiver alguma chance. Temos que começar com sete. E temos que ir para oito. E agora estamos no oito. Oito só vai para quatro. Então temos que ir para quatro. Agora temos uma escolha. A gente vai para dois ou para nove? Ok. 9 vai para um, vai para três, vai para cinco, vai para seis. Não sei. Não é tão simples. Então. Eu posso tentar fazer isso e talvez depois de cinco ou seis tentativas eu vou conseguir. Mas vamos tentar fazer de um jeito mais esperto. sete, oito, quatro. Agora a gente vai ou para dois ou para nove. E nove só vai para um. Mais dois, vai para um. Ou oito não pode. Ou seis. E um vai para quatro ou três. Quatro não pode. E seis vai para quem? Vai para cinco ou três? E três vai para nove ou cinco? Quem é? Quem é? Não, não. Eu acredito que você fez. Eu estou tentando mostrar um jeito de fazer sem texante e não conseguir. Você só faz esse desenho e... Nada pode acontecer de mal. Eu posso fazer um erro, mas... Cinco ou quatro para seis? Ah, não, não deu certo. O que eu estou fazendo? Ok. Talvez eu vou fazer mais devagar. O que eu estou fazendo? O intervalo é maior. Temos que começar com sete. Sete só vai para oito. Só vai para oito. Só vai. Oito só vai para quatro. Quatro vai para dois. E também para nove. Nove só vai para um. Dois vai para... Um ou oito, mas não pode. Ou seis. Um vai para três ou quatro, mas quatro não pode. Seis vai para três ou cinco. E um vai para quatro ou três. Quatro não pode. Três vai para nove ou cinco. Não, seis vai para três. Três não vai para três. Nove ou cinco. Nove não pode. Então ele vai para cinco. E cinco... Tem que ir para seis. Cinco só vai para seis. Mas se esse não pode, porque ele... Ele vai para seis. Então ele parou. Ele vai para seis. Ele não pode. Ele pode. E nove só vai para um. Não, nove pode ir para um. Mas se esse não pode. Quanto a gente tem? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quase. Seis vai para cinco ou três? Não. Não. Aham? Pode. Ah! Já conseguiu? Mais um. Aqui não pode. Aqui não pode. E dois vai para... Não. Aham? Dois vai para seis. Aqui, ó. Dois vai para seis. Dois vai para seis aqui? É. Uhul! Ok. Então, tem que funcionar. Mas, por que eu erro? Então, tem que usar um pouco mais bonito. Não. Ok. Tem mais. fecha essa aqui é a Olimpíada de Rússia de 95 nenhum de vocês era vivo ok eu vou dizer primeiro um trem deixa Moscou as x horas e y minutos chegando em Saratov as y horas e z minutos o tempo de viagem foi de 10 horas e x minutos 1 acha todos os possíveis valores de x tem um trem Moscou Moscou saratov x horas e y minutos chega as y horas e zem minutos e viagem foi e viagem foi 10 horas e x minutos o que é x o que é x x como achar vamos achar vamos assumir que todos esses números são menores que 10 é não não mas se eu concordo se a pergunta não é não entendeu você pode repetir a questão tá então tem um trem que sai de Moscou as x horas e y minutos x x y e z são números ele vai passar a top não sei onde fica as y horas chega as y horas e z minutos e o tempo de viagem é z horas e x minutos o que é x? x é x é sempre igual a x y sempre igual a y é é vamos assumir que que não volta para zero depois de 24 horas então talvez chegou as 120 horas e 10 minutos então precisamos de uma equação aquele menos aquele vai estar assim isso então mas calma a gente não gostou de trabalhar com 11 minutos crianças na Inglaterra há 50 anos fizeram isso muito mas vamos resolver com números então qual é a equação? isso então fala não fala ok o que é a equação? alguém fala alguém fala como? queremos saber a equação quem tem? eu queria saber por exemplo quanto era o x em minutos mas sei lá é minutos né faz sentido ok então o que estamos escrevendo? x vezes 60 x vezes 60 x vezes 60 quase hein? Seria x4x mais 60y é igual a 24 litros mais 62 litros Por que é 24x? Porque 24 seriam as horas, 60 Não, você quer ir até ter que filmar para mim Tudo para mim Aham Então, está certo ou não? Professor, eu não seria a ponta x? Aham Quanto é? Ah, o que é x é uma É um número Mas está certo ou não? Tem que ser feliz? Está certo ou não? Então Como? Eu acho que O tempo quando você começou Menos tempo quando você Terminou Deve ser negativo É mais Não, é de inserir uma hora Tá Agora está certo, não é? Está certo Ok Então Como resolver? Como você vai achar x? Eu achei que y é igual a z Ok Por que você vai achar z? Professor Eu achei que y é igual a z Como? E x horas E x minutos Mais Mais z horas E x minutos É igual a y horas E 10 minutos Então Y mais x é igual a z E x mais z é igual a y Ok Por que? Por que x horas? O tempo de distância Então talvez x mais y é maior que 60 E não é verdade que 18 mais 19 é igual a 37 Então 1 mais 1 é 3 E 8 mais 9 é 7 Isso não é verdade Isso é a mesma coisa A gente está trabalhando Em outra base Mas é a mesma coisa A gente está somando números Em base 60 É isso 60 vezes É isso, né? Está certo? Oficial Mas agora precisamos de uma ideia Qual vai ser a ideia? Está certo Acho assim, né? Nota Só tem que Tem que mudar as variáveis Ok O que isso implica? Não está entendendo? Ok Então Esse é o tempo em minutos Então A diferença entre quando você chegou E quando você saiu É o tempo de viagem Em minutos E agora eu só Botou todos os 60 na esquerda E todos os uns na direita x mais y menos z E 60 vezes E 60 vezes Y menos x Menos z E agora eu lembro que Que todos esses números Eles são Entendos X X É o tempo de viagem X É o tempo de viagem É o tempo de viagem Então mais y É o tempo de viagem Então mais z Então menos z No outro lado Mais z na esquerda Menos z na direita Subtraízei De dois lados E agora O que sabemos? Esse é o número Esse é o número Que é o múltiplo De 60 Esse é igual Então 60 Divide X mais y menos z Ok? Porque 60 vezes o número É igual X mais y menos z Então X mais y menos z É múltiplo de 60 Mais uma coisa Talvez Talvez esse número é zero Talvez Mas mesmo assim 60 divide zero Zero vezes Ok E agora X, y e z São números de horas É Acho que a gente está assumindo Que x, y e z São menos ou igual a 23 São números de horas Então x mais y menos z É menor ou igual a 86 Então isso implica x mais y menos z É igual a zero Como? X mais y menos z É menor ou igual a 46 É menor ou igual a menos 23 No Eu concordo que essa pergunta não é bem definida Mas Vamos assumir que Tudo aconteceu no mesmo dia Se tudo aconteceu no mesmo dia Está certo E talvez Saratova é perto de Moscou Não sei Tá? Ok Então X mais y é menor ou igual a 46 X, y e z São números de horas São Entre zero e 23 Então x mais y menos z Entre menos 23 E 46 E se 60 divide esse número Tem que ser zero Como? Como? Porque é zero ou porque é o que? Eu entendi porque é igual a x mais y menos z Eu entendi já de você e tirou os números Entendi a igualdade Qual é essa aqui? Qual é essa aqui? Essa aqui? É só um pouquinho de áudio Só tem que tirar O 60z da direita e botar na esquerda Subtrair 60z dos dois lados É, talvez eu fiz isso um pouco rápido demais Aham? Se x mais y menos z é igual a zero Então x mais y não é igual a z Isso Tá Mas se x mais y é igual a z Então ok Então 60 vezes Então s não é igual a zero Então S não é igual a zero Então S não é igual a zero Isso implica y menos x menos z Igual a zero também Ok? E agora você tem dois Equações Muito simples E pode resolver Como? Porque Estamos assumindo que tudo aconteceu no mesmo dia Então x, y, z São números de horas De horas Então é entre zero e vinte e três Tem vinte e quatro anos no dia Como? Não, pode ser zero Pode ser zero Pode ser zero Por que não? Não, pode ser zero Não, x só pode ser zero Ah, só pode ser zero Isso Porque A primeira Significa que x mais y é igual a z E a segunda Significa que y é igual a x mais z Aham Substituindo som Na primeira x mais z Mais x Vai dar dois x menos z X mais z menos z Vai dar dois x é igual a zero Aham Essa menos essa É isso Dois x é igual a zero Ótimo Ok? Ok Perguntas? Último problema Tá ok? Ok Ok Problema quatro Professor Aham Pode ser que x é igual a x Ou seja igual a zero Ah, igual Ah, somente todas Igual Igual São zero Ah Porque desde que eu vou igual a vinte e seis Não vou igual a vinte e três Não Eu tenho que ficar vinte e três Não vinte e três Não vinte e três Não deixe nem o carro Que possa ficar vinte e seis Entenda por mim Ah Não, não entendi Eu não entendi O valor por x de mais y menos z Seja igual a vinte e seis Não é igual a vinte e seis É menor ou igual a vinte e seis Ah, porque X e y X é menor ou igual a vinte e seis Y é menor ou igual a vinte e três E z é maior ou igual a zero Tá Então o maior valor possível É vinte e três mais vinte e seis Menos zero Isso Tá, ok Problema quatro Paulo Possui treze caixas vermelhas E cada um delas está vazia Ou contém sete caixas azuis Cada caixa azul está vazia Ou contém sete caixas verdes Vazias Se ele possui cento e quarenta e cinco caixas vazias Quantas caixas ele possui no total? Não Tá Vamos escrever Paulo Possui Treze caixas Vermelhas Cada um Está vazia Ou Contém Sete caixas verdes Oi Sete caixas azuis Cada caixa azul Está vazia Está vazia Ou Contém Sete caixas Bedes Vazias E aí Possui Obrigada. Primeira coisa deve ser... Gente! Estão fazendo o problema ou não? A primeira coisa é traduzir o problema de uma coisa muito complicada para um desenho. Desenhos são sempre mais simples. Então, como você vai desenhar esse problema? Então. Obrigada. 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 Ele tem treze caixas vermelhas. Eles são ou vazias, estão vazias ou cheias. Mas não sabemos quantas ele tem que são cheias. Estão cheias. Então. O que vamos escrever nesses caixinhos? Nenhuma caixa verde está cheia. Todas são vazias. Todas estão vazias. Então. Então. Se não sabemos alguma coisa. Se não sabemos um número. É sempre uma boa ideia. Dar um nome para esse número. A coisa mais importante é dar um nome para qualquer coisa que você não sabe. Meu nome vai ser X. A gente não sabe quantas caixas vermelhas estão cheias, estão vazias. Então, vamos chamar esse número 6. X, desculpa, 6. E agora sabemos que o número de cheia é 13 menos X. Vamos botar total também. Ok, agora, quantas caixas azuis Paulo possui? Sete vezes a quantidade de caixas. Não, não, não. Temos um nome. Ele tem um nome. Mas você não tem que dizer isso. Quantas em total? Três menos X. É. Ok. Talvez mais fácil. Então, vamos chamar X o número das cheias. Então, eu tenho sete X cheias. Sete X caixas azuis. Quantas delas estão cheias? Y. Exatamente. Sete X menos Y. Então, quantas caixas verdes temos? Z. 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 Não? Sabemos esse número? Z. 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 Z igual a o quê? Está cheio. Z. Quantas caixas... Sete caixas verdes vazias. Como? Eu sei por isso. Quantas caixas verdes tem? Sete caixas. Sete. Sete Y. E todas estão vazias. Está? E agora, por que ficou fácil? Pode ir. Eu acho que acho que a caixas verdes vazias é 146. É isso. Quantas vazias? Sete caixas. Menos seis. Mais sete X. Menos Y. Mais sete Y. Igual a 157. Quase aqui. Seis. X. Mais sete Y. Cento e trinta e dois. Igual. Tris e dois. Não é? Vai ser 157. Não, vinte e dois vazias. Não, vinte e dois. Vinte e dois. Total. Que igual que é? Treze. Mais sete X. Mais sete Y. Quase. Quase. Treze. Mais. Sete vezes. Vinte e dois. Eu tirei xerox do texto oficial lá para eles. Ah, você fez. Eu também fiz. Ah, você fez. Desculpa, eu também. Também. Para todo mundo? Ah, tá. Ah, eu fiz 15. Não sabia. Não tem um pouquinho mais. Tem mais, né? É bom a gente deixar lá na SBM que eu soltei. Ok. Estou ok? Cento e quarenta. Cento e quarenta e quatro. Cento e sessenta e cinco. Tem na aeronofisi. eles dão para a gente então eu não escrevi esses problemas eu acho que eu tivesse escolhido problemas difíceis demais provavelmente obrigado professor eu fiz erro tem razão última linha 154 mais 13 ok então agora vocês têm mais 10 problemas 10 né 5 até até 14 então vocês podem fazer juntos ou sozinhos e quando conseguir você pode mostrar o quadro とか tchau 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 Obrigado.